Fala galera o que que está falando é de aqui pra trás e pra você galera mais um vídeo aqui de OSM galera e sim online é só o que merece aqui pra você galera no último vídeo a gente ganhou aqui ó para a equipe do... não ganhou né perdemos aqui para a equipe do Atletico Enense ali que um time reserva galera nesse vídeo aqui a gente ó ganhou aqui para a equipe do... Eu não lembro se eu botei o time titular mas aqui ó também jogamos aqui pela copa aqui ó pela copa do Brasil que é a copa do campeonato aí e ganhamos ali também de 4 a 0 contra a equipe do Grêmio muito bom então bora ver aqui ó como é que a gente foi aqui contra a equipe do Atletico Enense ali a gente ganhou só de 1 a 0 acho que bora ver como é que foi ó foi mal o jogo no jogador não jogou mal 1 a 0 só é pouco bora ver aqui ó contra o Marquinhos ali já abriu o placar ali aos 13 minutos aí de primeiro tempo aí a equipe da Chapeco Enense ali ó foi uma substituição ali botou Arthur ali Arthur Wellington não botou saiu aqui esse Wellington entrou aqui Arthur bora descer aqui mais um pouco melhor em campo aqui foi Marquinhos foi o único que fez o gol aí na partida ali contra a equipe da Chapeco Enense e aqui nos gols só teve um gol chutes agora a gente deu 3 chutes contra 8 aqui ó chute aqui ó conversando bora a gente ficou com 500 escanteios 10 escanteios 10 10 escanteios ali contra 3 ali da equipe da Chapeco Enense e bora descer mais um pouco a gente fez 14 chupas ali contra 8 da equipe da Chapeco Enense e bora ver aqui ó não teve nenhum cartão amarelo para nenhum dos lados posso embora a gente ficou com 60% pós bola e 30 contra 39 deles ali a gente jogou ali no 4 3 3B eles foram ali no 4 4 2B e foram mal na partida aqui ó foi um jogo totalmente equilibrado ali a gente ficou com 32% de impostos bora ali no ataque deles contra 20 e um deles que ficou aqui no nosso ataque e no meio campo a zona ali aqui foi 47 ali foi mal ali bora ver aqui como foi o desempenho dos nossos jogadores até que foi bem galera até que nossos jogadores foi bem fomos bem aqui na partida então bora ver aqui a próxima partida e aqui ó nessa próxima partida que foi pela copa aí a gente conseguiu a classificação passamos aí para a próxima fase eu mudei o estilo de jogo e botei mais pra gente ficar segurar mais um pouco a bola e deu certo deu certo a gente conseguiu aí segurar mais a bola e fazer 4 a 0 ali contra a equipe do crime ali ó bora ver aqui ó no primeiro tempo no primeiro tempo aos 19 minutos caiu ali foi recebeu um amarelo ali e aos 29 minutos Janssen abre o placar ali pra gente faz um 0 coca ali foi receber também um amarelo ali aos 33 Léo Moura aqui da equipe do Grêmio recebeu também um amarelo ali ó aos 50 minutos e foi expulso o Lucas Barrio ali da equipe do Grêmio mas já não deu mais pra ele ali o jogo ia ficar muito mais difícil ali para a equipe do Grêmio aí logo em seguida aqui ó Janssen em que a estreia foi a estreia de Janssen aqui ó que eu contratei ele aí e ele estreou já fazendo 12 gols Dudu faz ali aos 69 ali Dudu com assistência de Mena Léo Gomes ali recebeu o amarelo ali da equipe do Grêmio ali e foi sair aos 70 e pouco menina ali faz mais um golzinho aos 80 minutos e já era ali não dava mais para a equipe do Grêmio era só aceitar eliminado aí da copa e aí o melhor de campo e foi estranho até aqui Janssen jogou muito na partida teve 4 gols por assim mais um pouco a chute a gol a gente deu 8 ele deram só 2 chute contra 20 do nosso time foi muito bem no ataque mudou a tática ali deu muito certo ali a tática eu mudei ali foi a tática mudei coisa do time ali botei pedi mais para ele segurar mais a bola escanteio a gente teve 5 escanteio contra 3 deles faltas eles fizeram mais falta que a gente enfim só 11 faltas eu também pedi para diminuir ali as faltas e deu certo ali nosso time 1 filme de falta só teve um jogador ali amarelado após bola a gente ficou ali com 70% deu certo pedi para ele segurar mais a bola tocar mais a bola deu certo contra 30 ali da equipe do Grêmio e aqui ó a gente joga ali no 4-3-3 a gente foi no 4-3-3-B deu certo a gente ficou 13 ali ó 33% de bola ali no ataque contra só 13 deles e no meu ali foi 50% eu sei que o goleiro dele foi muito mal levou aí 4 gols trap jogou muito aí nosso goleiro aqui ó trap aqui contra 30 bem menina jogou bem esse falto também jogou muito bem nossa nós jogadores foi tudo bem choveu ó foi mal aqui ó o esvaldo jogou bem o esvaldo tem que melhorar aí na próxima partida então bora ver aqui ó no próximo vídeo bora pegar aqui a equipe do cadê vai ser contra o coritiba aí ó pela liga e bora ver aqui nossa escalação bora ver aqui escalação nosso time para jogar ali contra a equipe do curitiba bora ver aqui ó bora ver como é que vai ficar e vai ser assim agora eu não vou mudar porque a gente jogou muito bem lá contra o curitiba coritiba não contra o Grêmio deu certo então eu não vou mudar a time que tá se saindo bem não se muda então essa é a nossa equipe que a gente vai pra campo ali contra a equipe do curitiba não tem muito o que fazer aqui ó nosso time tá aqui eu botei pra treinar aqui alguns jogadores é o Felipe Neto esses são meu xavier e parece que foi o goleiro agindo aqui ó ele tá também treinando aí no próximo vídeo a gente vê que aqui ganhou ou não para a equipe do curitiba ali bora ver aqui na tabela como é que a gente tá a gente está aqui ó cadê estamos aqui em 4º colocado ali com cadê ó com 25 pontos o logo abaixo aqui da equipe do Bahia que vem jogando muito bem dentro do campeonato aí ó tá ali com 31 pontos empatado ali com Vasco e a equipe do Santos ali ó tá ali com 34 pontos tapa que o Bahia e o Fasco alcançar eles ali a gente tá uma desvantagem muito grande ali do Santos que tá com a equipe muito boa e mais a gente tá fazendo o nosso objetivo ela vai ficar aqui em cima do 7º pra cima e foi o que a diretoria pediu mas se vier um título pra gente não seria mal não seria mal pra gente não já deixei aqui ó dele aqui pra gente poupança ali para a gente arrecadar mais um pouco de dinheiro aí e esse aí galera esse aí é o que a gente tem que ver aqui já coloquei aqui em instalações amistoso não não vou fazer amistoso para voltar aqui para a página inicial aqui do jogo e bora ver aqui como é que foi aqui os próximos jogos falta aí 20 horas aí para começar o jogo contra o Curitiba mas é o próximo vídeo estamos aqui em 4º colocado estamos indo muito bem ó para a contratação palmeiras contratou abdura ali nesse exato momento e foi ser jornalista dos STM estão quase terminando ali o negócio ali também do jantar então é esse galera vou finalizar o nosso vídeo ficou pequeno mas é o que tem para mostrar aqui hoje galera então é isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha em redes sociais galera tchau seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau